Olha o bagulho louco ai ó, tá tendo! Estamos aqui hoje no evento na casa do Regis Tá tudo o pessoal da Dina numa compra O aniversário do Edson, garçom Estamos aqui então, muito feliz Parabéns do Edson Salve, dá um salve no jogo, salve, salve, jo Viu pra rapaziada aí, rapaziada aí Aqui é o Poes de na Dina Aqui é o Poes de na Dina Aqui é o Poes de na Dina Aqui é Vida Louca 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 Põe o recado aí do Diego aí Na peste do São João Diego volta, retorna